Trembala o Nego JR, e os alemão peida, peida pra caralho, porra! É difícil conviver aqui dentro desse quadrado Quando eu tava na rua vários parceiros diziam ser aliado O vida é grosso, mas K12 eu estraçalho Entro no banco, aplico a bomba e é só de galo Pois segue o plano, porque o plano tá fluindo Se caso moia, pode apertar de estravo fino A série é quiet, nós mudava a picagilha Os bico nem notou, nós puxa o bonde das quadrilhas Os bico nem notou, nós puxa o bonde Dinheiro, nós conta de placa, o maconha fuma de massa E elas me dão condição Umas me chamam de gato, outras me chamam de chato E vem com o bucetão no chão Dinheiro, nós conta de placa, o maconha fuma de massa E elas me dão condição Umas me chamam de gato, outras me chamam de chato E vem com o bucetão no chão Dinheiro, nós conta de placa, o maconha fuma de massa E elas me dão condição Umas me chamam de gato, outras me chamam de chato E vem com o bucetão no chão E vem com o bucetão no chão E vem com o bucetão no chão Tá difícil convívio aqui dentro desse quadrado Quando eu tava na rua vários parceiros diziam ser aliado O vida é grosso mas cada doce eu estraçalho Entro no banco, aplico a bomba e é só de galo Pois segue o plano porque o plano tá fluindo Caso moia pode apertar, destrava o sino A série é quiet, nós mudamos a picadilha Os bico nem notou, nós puxamos o bonde das quadrilhas Os bico nem notou, nós puxamos o bonde Dinheiro, nós conta de placa, o maconha fuma de massa Se elas me dão condição Umas me chamam de gato, outras me chamam de chato E vem com o bucetão no chão Dinheiro, nós conta de placa, o maconha fuma de massa Se elas me dão condição Umas me chamam de gato, outras me chamam de chato E vem com o bucetão no chão Dinheiro, nós conta de placa, o maconha fuma de massa E elas me dão condição Umas me chamam de gato, outras me chamam de chato E vem com o bucetão no chão E vem com o bucetão no chão